E aí, rapaziada, beleza? Pessoal, vamos seguir os nossos trabalhos falando sobre o mercado, mas não sobre o mercado de jogadores, e sim sobre o mercado de franquias. É o seguinte, cara, segundo o Adrian Jnarowski, o grupo de proprietários do Boston Celtics estão planejando colocar a franquia à venda, cara, exatamente, o Boston Celtics pode e provavelmente será vendido. É, rapaz, é, meus amigos, o Celtics, que é uma das franquias mais valiosas da NBA, segundo a Forbes, em uma publicação feita há uns 3, 4 meses atrás, o Celtics é avaliado em 4,7 bilhões de dólares. Assim, é uma franquia absurdamente cara, valorizada, e com a conquista do último título, o Celtics se valorizou ainda mais, então esse valor de 4,7 bilhões deve ser ainda maior depois do título, né, porque aí ganha mais visibilidade e tudo, ganha mais patrocínio, o ingresso fica mais caro, então tudo acaba tornando o produto Celtics mais valioso. E aí, por conta dessa valorização, segundo o Jnarowski, o grupo, que é dono do Celtics, que é encabeçado pelo nosso querido Wick Grushbeck, né, ele que é o líder do grupo, que é dono do Celtics desde 2002, o grupo tá querendo aí vender o Boston Celtics, e vou te falar, vai ser uma vendinha cara, hein, porque, por exemplo, pegando aqui a venda do Phoenix Suns, ó, o Phoenix Suns foi vendido por 4 bilhões de dólares, na época, isso em 2023, foi vendido por 4 bilhões, imagina então o Boston Celtics, por quanto que vai ser vendido? É que o Phoenix ainda tinha o plus de ter a, né, o Mercury, né, que é a franquia da WNBA, então assim, o Celtics provavelmente vai ser vendido por um valor ainda maior, e eu sei que isso é algo que pode deixar alguns torcedores do Celtics meio assustados, do tipo, caramba, vai vender meu time, o que vai acontecer e tal, mas a real é que o impacto de uma venda dentro de quadra não é tão grande assim, né, por exemplo, o Phoenix Suns foi vendido, né, Matt Shibia lá comprou, qual que é o impacto que teve em quadra? Sim, ah, beleza, ele, é que o Matt Shibia, ele é um dono meio maluco, ele é meio John Texter, né, ele bota o dedo real assim, então, Matt Shibia, ele foi lá, começou a fazer umas contratações ali meio, né, meio malucas, igual Bradley Bill, Kevin Durant e tal, ele já foi maluco, já quis dar uma acelerada louca, e teve esse impacto, mas por exemplo, o Hornets foi vendido, você tá vendo algum impacto em quadra no Hornets? O Dallas foi vendido também, você tá vendo algum impacto? Entendeu? O Phoenix talvez não seja o melhor exemplo disso, né, porque realmente o Matt Shibia, ele tá mudando bastante as coisas, mas normalmente a venda de um time não impacta tanto dentro de quadra, principalmente quando tem ali um GM que é bom, e no caso do Celtics é isso, se o Celtics for vendido amanhã, por exemplo, eu não acho que vai ter um impacto tão grande no time em si, no basquete em si, porque o Brad Stevens vai ser mantido, porque nenhum cara que comprar o Celtics vai ser maluco de demitir o Brad Stevens, olhando pro trabalho que ele tem feito, né, o Massula vai continuar sendo treinador, então eu acho que uma venda não vai ter um impacto tão grande assim na questão quadra do Celtics, óbvio vai ter impacto na parte comercial, na parte financeira e tal, pode ter um impacto em médio e longo prazo, dependendo de qual que for a filosofia dos novos proprietários, se é um proprietário mais mão aberta ou mais, né, mãozinha fechada, porque aí pode ser que, sei lá, ele queira cortar custos no médio e longo prazo, e aí pode impactar na troca de alguns jogadores pra liberar espaço no cap e pro time parar de pagar a multa, porque o Celtics vai pagar muita multa por exceder o teto salarial, porque, ó, tem o contrato do Brown, o contrato do Taitan, que vai ser renovado, Drew Holiday, Derek White, Preacher, Porzingis, então, talvez role um impacto no médio e longo prazo, mas é uma hipótese, na maioria das vezes realmente não impacta tanto, pelo menos, né, é como eu enxergo. Então, é isso, assim, eu só quis aqui comentar sobre essa informação, porque realmente foi algo que me pegou de surpresa, porque eu não esperava ver o Celtics sendo colocado à venda, mas realmente faz sentido colocar à venda, porque é o momento onde a franquia mais tá valorizada, né, é o maior pico, né, valorizou demais as ações do Celtics, então faz sentido o grupo querer vender agora. Bom, vamos ver como é que vai ser o desenrolar dessa história, né, quando que vai rolar a venda, e se vai rolar mesmo, porque não é porque colocou a venda que vai aparecer alguém querendo comprar, porque vai ter que gastar uma grana alta, né, não é fácil achar bilionários, né, querendo gastar uma grana dessa. Então, vamos ver quando que vai ser vendido, se vai ser vendido, mas eu, pelo menos, não acho que, no curto prazo, pelo menos, eu não acho que vai ter um impacto tão grande, assim, dentro de quadra, pensando no pós-venda. Não acho, realmente não acho. Agora, no médio e longo prazo, dependendo da filosofia dos compradores, pode vir a ter um impacto. Mas, com o Brad Stevens ali comandando o basquete, eu, sinceramente, não... Eu, se fosse torcedor, eu não ficaria preocupado, não, com a venda. Realmente, eu não ficaria preocupado. Mas é isso. Qual que é a sua opinião sobre aí a venda, a possível, né, e talvez provável, venda do Celtics? Manda aí nos comentários. Se gostou, deixa o like, se inscreve. E é isso. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau.